Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a Palavra de Deus. Nosso abraço aqui é o Éder Jofre, nosso abraço a toda a equipe aqui da Rádio Grande FM, nosso abraço também ao Diácono Nilsson e a você que nos acompanha neste programa a cada manhã no Momento de Fé. Estamos fazendo algumas leituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, diz assim, O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que mostra o crescimento da pregação do Evangelho, o crescimento da Palavra de Deus a partir de Jerusalém. Tudo começou ali em Jerusalém, quando os discípulos foram revestidos pelo poder do Espírito Santo e que foi derramado sobre a igreja e veio para habitar conosco. Era a promessa de Jesus que ele mandaria o seu Espírito, um Consolador, que não deixaria órfão a sua igreja. E este capítulo 6 de Atos dos Apóstolos vai registrar a instituição dos diáconos, quando foi instituído na igreja primitiva os diáconos da igreja. E esta instituição dos diáconos nasce por causa da necessidade de atendimento a algumas viúvas da igreja. A igreja sempre atendeu aos mais pobres, aos mais carentes, às viúvas, aos órfãos. A carta de Tiago é muito cheia de recomendações, a assistência aos necessitados, especialmente aos órfãos e às viúvas. Então, no capítulo 6 de Atos, nasce a primeira junta diaconal da igreja primitiva. Eram sete diáconos. O texto bíblico registra que eram homens cheios do Espírito Santo, que eram também cheios de sabedoria para lidar com as demandas da igreja, para socorrer, fazer o braço social da igreja. E esses diáconos, então, surgiram para trazer esta assistência. E o versículo 7 é uma conclusão deste registro dos diáconos, quando diz assim que o problema foi resolvido e a palavra de Deus crescia em Jerusalém. Começou em Jerusalém e ela cresceu por toda Jerusalém. Muitos ali ouviram da ressurreição de Cristo, da salvação, da morte dele na cruz. Onde Jesus morreu foi o primeiro palco da pregação da igreja primitiva. E diz que multiplicava o número de discípulos. Nós lemos aqui em Atos como que rapidamente a igreja cresceu em Jerusalém. Eram 120 pessoas na primeira pregação de Pedro, após a descida do Espírito Santo. Esse número sobe para quase 3 mil pessoas. No capítulo 4, Pedro prega novamente. Os discípulos testemunham de Cristo. E aquela multidão espalha em Jerusalém falando que Cristo havia ressuscitado. E que ele era o Messias, o Filho de Deus. E logo então vai dizer que o número cresceu para quase 5 mil. E aqui agora fala que crescia o número dos discípulos. E também, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Até mesmo aqueles mais resistentes com a pregação do Evangelho, com o testemunho de Cristo. Aqueles que manipularam uma multidão para que gritasse crucificam, crucificam. Agora também estão abraçando a fé em Cristo. É assim a realidade do Evangelho. Ele vai se espalhando por todos os cantos e até corações. Antes resistentes ao Evangelho, agora encontra em Cristo o perdão do seu pecado, o consolo da sua alma e a salvação e a vida eterna. Quem sabe você também está precisando de ter este encontro com Cristo. Que esta manhã seja proveitosa para isso na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.